Música Salve, salve galerinha do Youtube Beleza? Mais um vídeo caju furtado aí galerinha É, mais um vídeo caju furtado Galera Bom, esse vídeo aí é diferente galera Diferente por quê? Porque estamos comemorando aí 402 inscritos galerinha Vocês são uma joia, joia Valeu gente, muito obrigado aí A todos que se inscreveram no canal caju furtado A todos que vem aí ó Deixando aquele like bacana Nos vídeos do caju furtado Tem deixado aqueles comentários Bacana também aí nos vídeos Gente, vocês são joia, joia Muito obrigado aí ó De coração, tá bom gente? Fico muito feliz aí que vocês estejam gostando do vídeo Tá bom galerinha? Muito obrigado Vem aqui nesse vídeo aqui ó Tá agradecendo a todos Um vídeo de agradecimento De gratidão a todos os inscritos aí No canal caju furtado Tá bom gente? Espero que o canal Do caju furtado Espero que o meu canal né Venha tá sendo benção na sua vida Através dos louvores que eu tenho colocado Nos hinos né Que possa Esses hinos possam vir tá Tocando no coração de vocês Que Deus possa tá entrando Na casa de vocês De uma forma diferente né Pelos vídeos Através dos louvores tá Meu muito obrigado Tá bom gente? Valeu mesmo Que Deus os abençoe E no nome de Jesus hein Valeu, valeu galera Aquele abraço Música Legenda por Sônia Ruberti